É a melhora do dia Deixa seu likezão aí E aproveita e se inscreve também, mano Porque vai começar a melhora do dia Seus filha da pu Afogo gants Afogo gants Príncipe É que eu tava gravando música com esse microfone Aí eu deixei ele com a sensibilidade maior Mas enfim, vamos lá Uma música de adrenalina Um bagulho escrito renascido Desempregado em 1% Um efeito sonoro Criminalidade está baixa Pessoa bebendo Zeca Pagodinho Homem careca Por uma noite do ano Cachaceiro Um gangsta, um mendigo Lan House Todo creme é permitido Uma explosão Música de adrenalina Um cara pegando fogo Um cara saindo da mina Isso é estranho Explosão no fundo Casa do Bolt Mais explosão E um carro destruído O Bolt Dogolin Mineiro Maconha Pathy Um cara aleatório Raridade Explosão Puta que pariu Zeca Pagodinho Puta que pariu Um trator Meu Deus Uma explosão A cidade pegando fogo O Luigi O Mario Um policial Explosão Um cara cortando pescoço Um carro passando Levantando tudo Uma ponte Um cara Puta que pariu Música de adrenalina Meu Deus Eu tenho de foi nada Eu tenho de foi nada Alguém entendeu alguma coisa aí, mano? Se alguém tiver entendido alguma coisa aí, por favor, me fala Enfim, mano Então é isso, cara Isso aí foi o fim do Cidade Alta Então hoje é basicamente um acocalipse zumbi Que vai acontecer, tá ligado? Já tô aqui no servidor Porque hoje nós não pode dar mole Hoje Mas pra resumir pra vocês Tudo que aconteceu É o seguinte Hoje vai ser a última noite do ano Tá? Hoje é tipo O final E eu tava Eu tava esperando pra ver se o Coringa ia conseguir chegar em casa Mas ele falou que tava um daqui uns 40 minutos Então, mano Eu vou ficar esperando ele aqui pela pra... Eu tô aqui no servidor Obrigado.